Na saída de Mari pra cidade de Guarabira, movimentou ontem, um caminhão e uma motocicleta bateram. O motociclista morreu na hora. Imagina, uma moto bater no caminhão. Você já imagina a bagaceira, né? A equipe do Sambu teve no local, chegou no local, as vítimas, infelizmente, né? A vítima já estava morta, o motorista do caminhão foi detido pra prestar depoimento. 13 horas em ponta agora com essa informação, essa fatalidade da Mari. É Júlio. Deixa eu dar um recadinho rapidinho pra você, tá? Sábado.